Olá pessoas, meu nome é Levi Salles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje galera, vou estar ensinando vocês como estar fazendo um incrível sabão tipo homo com anil Gente, ele fica muito bom, tem um poder de limpeza incrível Também, por causa do anil, ele vai estar ajudando a branquear as roupas brancas, clarear mais elas ainda E está tonificando a cor das roupas coloridas Bom gente, para essa receita vocês vão precisar de 100 gramas de sabão em pó Se vocês não tiverem o homo, podem estar utilizando de outra marca Eu dissolvi ele em 200 ml de água fervente Aqui gente, eu tenho 200 ml de anil Esse é o caseiro, que eu já ensinei a fazer aqui no canal, vou estar deixando linkado na descrição junto com os demais ingredientes Corante, que é opcional gente, só uma questão estética mesmo 150 gramas de amido de milho Aqui pessoal, eu tenho 1 litro de detergente 60 ml de soda E 4 litros de água em temperatura ambiente Agora pessoal, dando início a nossa receita, eu já vou estar acrescentando aqui gente O corante, que eu gosto de colocar ele antes dos demais ingredientes, porque fica mais fácil dissolvendo Agora pessoal, o amido de milho, que também é conhecido como maisena Agora pessoal, os meus detergentes Agora pessoal, a nossa misturinha aqui de sabão em pó com água Agora gente, o nosso anil Tá dando uma mexidinha, que as vezes fica um pouquinho de pozinho assim nele, mas é normal pessoal Por fim gente, a soda E aí vocês mexem bem quando acrescentar a soda, por uns 2, 3 minutinhos Que é isso que faz o seu sabão ficar bem cremoso gente Essa reação que a soda vai dar com o amido de milho aqui, durante o movimento Vai estar deixando o seu sabão com uma viscosidade, uma consistência maravilhosa gente Então gente, vou estar mostrando aqui para vocês a consistência, vejam gente, olha esse caimento Olha só gente, a viscosidade Vejam como está incrível gente, fala aí se está perdendo alguma coisa para qualquer um de mercado Com apenas 200ml deles, você pode estar lavando 10kg de roupa Então gente, vai render muito aí, vai dar para vocês lavar aí bastante roupa Porque aqui vai dar um pouco mais de uns 5 litros, mais ou menos uns 5 litros e meio 5 litros e 600ml, por aí gente Então, nossa pessoal, vai dar aí para lavar o que? Uns 250, 270kg de roupa né Espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu like Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal Compartilhe esse vídeo com seus amigos e me sigam nas redes sociais que estarão linkadas aqui embaixo na descrição Junto com os ingredientes dessa receita, tchau tchau